Música Boa tarde galera, beleza? Vamos que vamos Carregadinho.com Passar aqui pela cidade de Juazeiro E vamos narrando aí pra vocês Ok galera? Forte abraço e vamos que vamos Beleza já é? Valeu Então é isso aí galera Vamos que vamos Olha os novos bichos aí Passando aí Vamos aí O barcar vai Aqui o ar Para o seu lado, né? Ele é bom Gente, eu sei lá, ele é um bichos aí Olha lá Olha lá Boa boa é roxo, né? De belinha e tom. Valeu. 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 Aqui é para Juazeiro, sai lá no começo mesmo. Aqui a gente já sai fora lá no Seasa. Aqui estão fazendo a pista. Tem que trabalhar. Aqui é a duplicação, galera. Tchau. 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 Já chegou no buraco Aqui tem outra entrada Sai lá em Juazeiro Nós estamos em Juazeiro Mas tem entrada pra sair lá Do comércio, né? Do comércio Do comércio Do comércio Do comércio É galera Do comércio 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 É galera, aqui é o César de Rio Azeiro Muitos carros aí pra carregar, né? Outros são carros de frete Pra pegar frete O lugar que dá dinheiro é o César, né? Rola dinheiro, ele não dá dinheiro, né? Rola dinheiro Tem muitas coisas, todas as coisas Vem pro César e rola muito dinheiro Aí você tem como ganhar dinheiro, arrumar frete, tudo Aí você ganha um monte de dinheiro Enquanto isso, estamos aqui passando De frente ao shopping de Rio Azeiro Shopping Center De Rio Azeiro, Bahia Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Tchau, tchau Amém. Olha o balbão aí. Vinte e quatro por cento e sessenta. Olha. Olha aí. Que liga é isso, tá vendo? Ele não vai dizer para aí para passar o cavalo, né? Você tem que estar ligado. No meio da cidade, tá vendo, galera? Até eu pensava que vinha gente segurado nele com a corda. Olha o boiadeiro aí. E aí Ok. Então... Tão para lá o pique, só ele não com a ordem aí, assim. Tá com a ordem aí. Tão para a ordem aí, tá com a ordem aí. Vamos ver o carro, acho que é aí Tudo jeito que cair você pode Vem carro, fórmula 1509 Arroba Gipeiro.com Vem que tá aí, vai montar aqui, sabe? Vai aparecer uma montanha aqui Beleza? Vai ser batuleira aí É galera, vamos que vamos Nessa pegada Vamos explorar aí o sertão baiano Aqui da Bahia Tchau 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 Retão aí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Caculeira a manga aí Caculeira 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 Caculeira